Olá, olá! Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um vídeo do Gabriel Ambiental. Nesse vídeo eu vou mostrar para você dois produtos da Kimi Whey maravilhosos. O Formi Whey, esse aqui, Formi Whey, para formigas doceiras. E esse daqui é o Barata Whey, para baratas doceiras, ou seja, quase todas, né? As baratas domésticas, que são consideradas pragas urbanas, blatela germânica e periplaneta americana, você vai conseguir controlar com o Barata Whey. E o Formi Whey, principalmente a formiga faraó, que a gente chama de formiga faraó, e o nome popular também da formiga fantasma. Sabe aquela bem pequenininha, que vem no açúcar, você está lá tomando seu café, de repente, um, formiga, você vai cortar um pedaço de bolo, nossa, está cheio de formiga, parece um bolo de formiga, né? Então, esse gel aqui é para resolver esse tipo de problema. E barata, por exemplo, sabe que você está sempre vendo barata na cozinha, perto da pia, perto da geladeira, nessas áreas é que você vai fazer a aplicação do gel. Bom, o gel baraticida e formicida, eles são muito parecidos no quesito atrativo. Eles são atrativos, ou seja, esse inseto vai se alimentar, porque ele está sendo atraído, e aí ele vai se contaminar com 0,1% de imidacloprido. Essa formulação é bem comum entre os produtos que são vendidos para controle dessas pragas, porque o imidacloprido é um ingrediente ativo que ele facilmente é colocado junto com o atrativo. A praga não percebe e acaba ingerindo. Então, é muito utilizado imidacloprido. Por que os produtos da Kimiway são eficazes e são melhores? Primeiro, por causa da embalagem. Essa embalagem vem pronta para uso, então você tem aqui uma seringa já com o êmbolo, você tirou a tampinha, pressionou o êmbolo, você consegue então aplicar o produto. Claro, de luva, você vai aplicar o produto onde? Você vai aplicar o produto longe do alcance das crianças, das mãos das pessoas e dos animais domésticos. Gabriel, é tão tóxico assim? Não, é bem pouco tóxico. A pessoa teria que ingerir uma quantidade muito absurda para poder se intoxicar. Mas, eu não gosto de desafiar a natureza e cada organismo reage de uma forma diferente. Às vezes, com pouquinha quantidade, alguém pode se intoxicar. E como essa seringa, ela tem um direcionamento muito legal, tá vendo que tem um biquinho, uma pontinha? Você consegue colocar o gel em lugares que as pessoas não põem a mão. Lugares escondidos, por exemplo, dentro de dobradiças, atrás das dobradiças dos armários ou debaixo das frestas do seu armário. Por exemplo, eu vou chegar aqui nessa mesa, eu vou fazer a aplicação do produto num cantinho aqui na fresta entre a madeira e o ferro da mesa aqui, ó. Eu faço a aplicação do filetinho ali, tá feito então a aplicação do meu gel. Mas, Gabriel, o gel de barata e de formiga, você aplica da mesma maneira? Não! Eu uso uma técnica que se chama filete para o gel de formiga. Um filetinho de 5 centímetros, bem fininho, a cada 30 centímetros na área de ocorrência das formigas. O gel de barata, eu faço também a cada 30 centímetros, mas eu não faço um filete, eu faço uma bolinha. Então, eu faço uma bolinha de quase meio centímetro e a cada 30 centímetros em toda a área onde estão aparecendo essas baratas. A recomendação de uso disso daqui é de 2 gramas só para cada metro quadrado. Eu não consigo nem pensar quanto seja isso, mas eu quero te dizer que é muito prático. Colocou, a barata comeu, morreu. Legal se você fizer uma limpeza antes, faça uma faxina no ambiente, depois você faz a aplicação do seu gel. Por quê? Você tira a disputa alimentar de outros elementos que as pragas já estão naturalmente se alimentando, tira o lixo, limpa a caixa de gordura, limpa as paredes, limpa as panelas, tira a louça da pia, aí sim você vai fazer a aplicação do seu gel. E eu tenho certeza que você vai ter êxito, porque todos os produtos da Kimiway já foram testados por mim, o atrativo funciona, é muito bom, não perde para ninguém. Na verdade, Kimiway tem um diferencial maior ainda. Você vai conseguir por um preço que normalmente é um preço, uma pechincha aí, que você vai tranquilamente caber no seu bolso e o benefício vai ser muito grande. Então, é isso aí. Gel baraticida e formicida você vai encontrar com a Kimiway, no Barataway e no Formiway. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri